É, pô, Jesus não ajudou tanto a acabar com os assassinatos assim, né? Hã? Não acabou com os assassinatos. Ele ajudou. Lógico que ele ajudou. A gente teve bastante assassinato depois que... A gente teve, sim. A história da humanidade é de assassinato, né? Então, o pecado original é um fato tão batatal quanto as batatas, né? É, sim. Mas ele é o único que oferece um caminho pra isso. Ele é o único que oferece um caminho tipo de, olha, isso aqui tá completamente errado, isso aqui, tipo... Olha, das referências religiosas que eu já pude ver aí, e a do Jesus é a que mais é fácil de você ter uma conexão, porque ele era um cara legal mesmo, assim. Era um cara legal, irmão. O Buda parece ser uma parada meio mística demais, assim, e não tem uma história tão bonita quanto a de Jesus, assim. Mas eu também não entendo muito sobre Buda ao ponto de fazer essa comparação. E nem eu. E mesmo que a gente se dedicasse muito ao estudo do budismo, ia ser muito difícil a gente conseguir. Bom, é milenário essa parada. Sim, sim. Ia ser muito difícil. A língua vai ser... Vai ser um... Uma barreira? Uma barreira. Mas não é só isso. O próprio entendimento da coisa, ele é fechado... Tanto o hinduísmo quanto o budismo, eles são... Eles são... As famosas civilizações cosmológicas, né? Como o Olavo dizia, eles estão fechados na esfera da imanência. Então, faz sentido para dentro daquela ordem imanente deles. A ordem que o Cristo vem inaugurar, ela transcende. Ela é anterior a isso. Ela vem... É o logos, verdadeiramente. Então, o Cristo é o único nesse sentido que oferece um caminho universal. Que em grego quer dizer católico. Entendi. Ele é o único que oferece um caminho universal para o homem readquirir aquela dimensão que sempre esteve nele, né? Do transcendente. Do anterior à universidade. A dimensão da eternidade, realmente. Tanto é que essas religiões orientais, elas tratam muito de ciclos, né? Ciclos que se repetem aqui dentro da imanência. Bom, isso é bem real, né? Tem muitos ciclos que se repetem. Não, lógico que existe. Mas além disso, né? Além disso, tem a eternidade. Onde todo o tempo, todo o espaço está cristalizado. Tipo, sei lá. Digamos que esse cigarro que eu fumei aqui, onde é que ele está? Agora ele já era. Está dentro do seu pulmão. Partes, né? Partes estão no ar. Mas o ato de eu ter fumado esse cigarro, ele aconteceu ou não aconteceu? Eu diria que sim, que aconteceu. Eu não estou tão chapado assim. E então ele está aonde? Ele está na realidade, né? Tem uma dimensão da realidade que aconteceu. Ela é tão real quanto esse momento que a gente está aqui, mas que ela já não está mais aqui. Sim, já passou. Essa é a dimensão da eternidade. É onde todas essas coisas estão... É onde todas essas coisas são visíveis. Onde o passado, o futuro e o presente se encontram. É, exato. Exato. Pode crer. Esse papo é muito quebra-cabeça, né? Não, mas não está um papo muito inacessível. Não, não, não. Está legal, está legal. Mas é que esse tipo de pensamento, pensar sobre a realidade e a existência, tudo... Até porque comigo não vai ter como ser muito assim, porque eu sou meio burro também, está entendendo? Então, tipo, aí eu consegui explicar as coisas para um cara meio burro como eu, assim, eu acho que eu consigo falar com as pessoas a respeito. Não, eu estou entendendo tudo. Tem umas partes que eu entendo que você fala umas palavras complicadas aí que eu não entendo, mas... Aí é uma coisa de esclarecer o jargão, né? Mas não, mas eu gosto muito dessas discussões e tal. Eu entendo todo esse papel positivo que a religião teve na estruturação da nossa sociedade. Eu acredito que a gente só chegou onde a gente chegou porque a gente acertou nas ideias a seguir, né? A gente seguiu as ideias certas para chegar nessa evolução que a gente se encontra. Então, eu... A gente seguiu algumas certas, a gente seguiu outras erradas, a gente... Por isso que a gente vê o pecado ali, não. Mas aos trancos e barrancos a gente está aqui. Está melhorando, né? E dentro das coisas que existem, né? Existe, sempre vai existir uma certa verdade, né? Até nas coisas que são ruins, né? Sei lá, alguma coisa que eu considero ruim, que são essas ideias modernas, elas estão sempre tratando de alguma verdade... A verdade que está velada ali, né? Quando você pega... Bom, o comunismo se aproveita muito de uma realidade que é verdadeira, né? Sim. Que é a sociedade é injusta e o nosso sistema realmente é feito de uma forma injusta para beneficiar quem está no poder, tá ligado? Eu acho que é o porquê convence, tá ligado? Porque é uma realidade que bate. Quando eles falam isso para você, você está se fudendo. Bate para você ver isso, né? E está se fudendo porque tem um monte de caras se unindo contra você e eles são os dois. E tipo, isso é verdade, tá ligado? O problema do comunismo é que eles... A solução deles é... Mas também é verdade... Vamos trocar esses filhos da puta pelos nossos filhos da puta. E fica tranquilo que com os nossos filhos da puta vai ser melhor. Mas além disso, tem também uma outra verdade, que é a verdade do amor fraterno humano, que a gente vê o tempo inteiro, cara. Vai num hospital aqui e tu vai ver isso acontecendo. Tá entendendo? Vai num mosteiro e tu vai ver isso acontecendo. Sim, sim. O amor existe, né? Tipo, ele está, sei lá, está em casa. Aqui você tem pessoas que amam você. Então, tipo, essa também é uma outra realidade que está ali. E ela é o que existe mesmo. O problema é quando, em nome dela, a gente vai pegando... A gente pega pequenas verdades, né? Tipo, se você pega... O Chester falava isso muito bem. Depois que quebrou a autoridade da igreja, os vícios que haviam dentro da igreja se espalharam pelo mundo. Mas não foram só os vícios que se espalharam. Foram também as virtudes. As virtudes foram se espalhando. E uma vez que elas estão separadas umas das outras, você começa... Elas enlouquecem. E elas criam, tipo, monstros, realmente. Se você pegar... Cara, conversa com qualquer esquerista, você vai ver um cara que está movido pela compaixão. Poucos deles são... Empatia, né? Poucos deles são realmente psicopatas. Porque a percentagem de psicopatas realmente no mundo é pequena. 1% é o que dizem. Então não dá para colocar isso aí na conta da psicopatia. Então você tem um movimento da compaixão, mas você não tem um movimento do amor à verdade. Até porque existe a questão daquele ateísmo primordial que se nega, que se opõe a Deus criador, Deus pai. Tem muita gente que diz que a verdade é relativa, que ela nem realmente existe de verdade. Exato. Aí eu tenho que acreditar no que essa pessoa está dizendo. É, ou você tem que aceitar que o que ela diz é tão verdade quanto o que você diz, entendeu? Ou seja... Ela te impede de contestar a mentira dela. Nada é verdade, exceto aquilo. É óbvio que isso é um embuste, né? É óbvio que isso é um... É um mecanismo de argumentação. Para isso ser verdade, ele vai ter que estar errado. É uma inconsistência... É um absurdo, né? É a bola quadrada do Kiko. Sim, a gente vê muito isso na ideologia de gênero. Fala assim, ah, tem o gênero neutro. Aí você fala, não, não tem o gênero neutro. Ninguém é neutro. Eu concordo que existe dois... Tem o homem e a mulher. E eu concordo que existe a mistura dos dois. Tem pessoas que manifestam as duas vertentes do corpo. Isso é biologicamente que isso existe, entendeu? Olha, atenção... Outra coisa que o Olavo falava muito, tipo, a condição sexuada, ela é tensional. Você precisa de elementos femininos dentro de você para que você possa gostar de uma mulher. Por isso que a família é perfeita, é um pai, uma mãe. Você precisa das duas referências para ser um ser humano completo. É, o Olavo falava um negócio muito bom. Cara, se você só tem masculino em você, se você só... Você começa a entrar aí no clube dos machões e, tipo, Daí para a viadagem é um passinho, ó. É um passinho, assim. Daí para a viadagem é um passinho, assim, saca? Digo, isso, obviamente... Para mim, o que simboliza bem essa fala do Olavo é, sei lá, aqueles caras da década de 70 que você vê no filme Lou Cadê Meio de Polícia, né? Você entra no Blue Oyster Bar e estão lá os caras barbudão, assim, tipo, ah, cuecão de cor. É o Pete Bicho, o Pete Bicho. Sim, sim, sim. O Pete Bicho, o cuecão de cor. Então, assim, as brincadeiras à parte, a condição sexuada, ela é intencional. Você vai sempre ter elementos femininos no homem e elementos masculinos no homem. Você precisa ter essas coisas para que a coisa possa se manifestar. Agora, daí você pegar e eliminar qualquer conceito de... A rebeldia da ideologia de gênero, ela é uma rebeldia a outro fato natural, tão natural quanto o batalha, que é a forma. A forma que chama um design. Então, você está negando a sua inteligência, aquilo que é uma das operações mais fundamentais dela, que é você olhar para um ente, né? E nele, você, através da forma dele, você distinguir as possibilidades dele ou não. Como, por exemplo, gerar uma vida. Por exemplo, uma possibilidade que só existe no que a gente chama de... Por enquanto, né? É. A tecnologia está aí para... Já ouviu falar de úteros artificiais? É. Boa sorte nesse empreendimento. Ah, cara, eu sou meio futurista nesse sentido do que eu acredito que tudo é possível com tecnologia, tá ligado? Tipo, é possível muita coisa. Se a gente tem a capacidade de alterar a nossa genética e incluir informação ou retirar, a gente tem, literalmente, controle sobre a forma da existência na Terra, como biologia, né? O transumanismo... Você tem algum controle, né? Você não tem o controle. Você tem algum controle, com certeza. Eu acho que o controle total demoraria até... E no transumanismo acontece uma coisa muito louca, que é a ideia de que você possa transportar a sua consciência para uma máquina. Tipo, isso aí... Da maneira que eu vejo, é um absurdo filosófico, assim. Porque essas operações que eu estava mencionando para ti, como é que você codifica a apreensão de uma forma? Que não é algo que você vai descrever no... O cérebro decodificou, né? É porque não é só ele, né? O cérebro é a causa material da consciência. E se a gente conseguir replicar o cérebro artificialmente? E a gente conseguir... Quem disse que esse cérebro vai ser você? Quem disse que eu sou eu? Quem disse que você é você? Ah, tá pra ir, não? Aí aqui a gente... Pô, vamos tirar a roupa, vamos comer aqui todo mundo já. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra Monarch pra não perder nada. Segue a gente lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.